Pessoal, vamos falar sobre a aprovação da PEC dos Precatórios ontem, em primeiro turno, na Câmara, tá? Isso foi uma vitória do governo. Não foi uma vitória muito libertária, não, tá? Mas foi uma vitória do governo. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Peter Fazuma Live, El Toro Fuerte, 13 Eu Comia Dilma, Comedor de Casadas Dom Capistão, Ciro Impessor e Sr. Serelepe. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, esse assunto já está enrolando há algum tempo, tá? Essa PEC dos Precatórios, a origem disso, vocês sabem, a gente já falou aqui em outros vídeos, mas é bom esclarecer que, na verdade, essa coisa toda surgiu de uma manipulação da oposição, de um ataque da oposição contra o orçamento do governo em 2022, ou seja, feito de propósito para tentar tirar dinheiro do governo para ele não ter grana no ano da eleição, né? O que acontece? O que é precatório? A gente já explicou aqui. Precatório é quando você ganha uma dívida do governo, você ganha uma ação do governo, o governo é condenado a te pagar um prejuízo que você tenha tido, e só que o governo, na verdade, ele não paga em dinheiro, ele te dá um papelzinho dizendo, olha só, um dia eu vou pagar para você estar aqui. E isso está na lei, tá? Pela lei ele pode fazer isso, coisa e tal. E daí eles enrolam um tempão, muitas vezes eles fazem acordos do tipo, ah, não, a gente paga 30%. Se a gente paga agora, você paga 30% do que eu te devo. E aí você acaba aceitando, porque é 30% só do que ele deve, mas pelo menos você recebe o dinheiro, né? Caso contrário, você vai continuar com o papel na mão sem pagar nunca, né? Isso já foi muito pior aqui no Brasil, tá? Houve uma época que o governo não tinha nenhum prazo para pagar. Hoje, pelo menos, tem uma fila de precatórios que tem que ser pagos e coisa e tal, então o governo tem que destinar uma determinada parte do orçamento para pagar precatório, então tem um negócio ali meio que instituído, né? Agora, qual que é o problema? O que houve de fato? A oposição quis usar o negócio do teto de gastos justamente inflando o número de precatórios vencendo ano que vem, né? A justiça, principalmente, são vários estados do Nordeste, então, principalmente de lá, não foi do Brasil todo, não surgiram precatórios no Brasil todo, mas tribunais do Nordeste criaram um grande número de precatórios para serem pagos ano que vem. Então, pela regra, teria que ser pago ano que vem, isso gerou um problema enorme em termos de orçamento. fizeram de propósito, evidentemente, quiseram tirar dinheiro do governo justamente para Bolsonaro não ter força política ano que vem, não ter orçamento para pagar, né? Isso, inclusive, prejudicou o Bolsa Família, o Auxílio Brasil, coisa e tal, que seria o auxílio dado por Bolsonaro nesse último ano do governo dele. Então, isso surgiu como um ataque da oposição, é preciso deixar claro. Agora, é verdade também que precatório, como eu falo, é dinheiro devido pelo governo. O governo deveria pagar esse troço de qualquer forma. Esse negócio de não pagar o precatório, assim, veja, precatório já é uma dívida que o governo não está pagando, tá? Já é um papelzinho que já deram para alguém lá atrás, essas dívidas não são dívidas de agora, é tudo dívida antiga, coisa e tal, a gente já está esperando há muito tempo, mas justamente o pessoal lá do Nordeste forçou a barra, por quê? Porque é interesse deles tirar dinheiro do governo federal, né? Enfim, no final das contas, o funcionamento atual do precatório não está muito ajustado com o teto de gastos, porque eles andam em correções diferentes. Então, isso que está gerando o problema também, né? Se você tem o teto de gastos, veja, em tese, se não tivesse o teto de gastos, não teria problema aumentar o precatório. O governo teria dinheiro de qualquer forma, né? É só ele gastar mais. A questão toda é, como o teto de gastos limita o quanto que o governo pode gastar, e daí você tem o precatório aumentando, evidentemente o governo ficou sem dinheiro. Aí, qual foi a saída aqui? Eles fizeram essa PEC dos precatórios, que é justamente uma forma de parcelar alguns precatórios que estão para vencer aí, particularmente esses que foram incluídos aí, e inclui também uma parte do Fundeb, que é uma parte de precatórios que é devido pelos governos a professores que ganharam na justiça o direito, alguma coisa, e daí tem que ser pago esse tipo de precatório também, né? Enfim, essa PEC justamente era uma PEC que a ideia é viabilizar o Auxílio Brasil do governo, mas o que o pessoal está criticando aqui, a oposição não vê problema em botar verba suplementar para o Auxílio Brasil. O que eles veem de problema nessa PEC dos precatórios é justamente que ela dá mais folga para o governo ano que vem, né? Não é só o Auxílio Brasil, o governo teria também algum dinheiro para gastar a mais. e o governo está tentando aprovar esse negócio há bastante tempo e conseguiu aprovar ontem 312 a 144, foi apertado. Lembra, é uma PEC, né? Exige dois terços, três quintos dos votos dos deputados, o que dá 308 votos para ser aprovado. E tem que ser em dois turnos, então ela tem que fazer o segundo turno agora. Ontem foi o primeiro turno, foram só quatro votos de vantagem, o que é muito pouco. Tipicamente, se você ver todas as votações de PEC, o primeiro turno passa mais fácil, o segundo cai um pouquinho. Do jeito que está isso daqui, está muito apertado para votar. É provável que o Lira jogue isso para a semana que vem, a segunda votação, justamente porque ficou muito apertado isso daqui, está arriscado não passar, né? Mas o grande problema nem é esse, tá? O grande problema é que essa PEC dos precatórios também vai para o Senado. O Senado também tem que aprovar com três quintos dos votos, né? E daí que está todo o problema. Por quê? Porque essa coisa da PEC foi justamente porque o Senado embarreirou também a reforma tributária, lá, o imposto de renda, coisa e tal, porque haveria diminuição de arrecadação no imposto de renda, embora houvesse aumento de arrecadação por outros impostos e coisa e tal. No final das contas, isso está parado no Senado, o Senado não vota esse troço, e agora vai mais uma reforma que vai pará-la no Senado também. Realmente o governo tem esse problema, que essas reformas estão parando no Senado e no Senado não avançam, né? Isso realmente é uma coisa que está ficando complicada para o governo. O fato é, do ponto de vista libertário, meu amigo, o dinheiro seu já foi roubado, não tem grandes diferenças isso aqui não, tá? Agora, do ponto de vista libertário, é o que eu falo. Isso aqui é ruim, tá? Porque está deixando de pagar a dívida que deveria ter pago, o governo já perdeu aquilo na justiça, teria que pagar de qualquer forma, e, então, não deixa de ser errado esse tipo de coisa, é inválido, né? Agora, no final das contas, tem a vantagem de que provavelmente vai ajudar Bolsonaro a reeleger ano que vem. Então vamos ver o que vai sair disso daí, mas não tenha dúvida, não é uma coisa boa para nós libertários, não, tá? Então, no final das contas, passou aqui, eu acho pouco provável que passe, portanto, no Senado, ainda teria mais um segundo turno na Câmara, com essa vantagem de quatro votos só, parece que nem na Câmara passa o segundo turno, mas vamos ver, né, o que acontece aí, e, de qualquer forma, o grande desafio que eu falo é o Senado, né? Bom, tem mais algumas matérias aqui que levantam outros aspectos, né? O editorial aqui do Estadão está falando que não, que nem vai passar isso daí, isso aqui foi antes, tá? De antes da votação. Ah, insiste nos precatórios, mas não vai passar isso daí, o governo não tem votos e coisa e tal. E por que o governo não tem votos, não tem tantos votos aí? Porque, justamente, alguns deputados do Nordeste têm interesse nesse negócio, porque, pô, um monte de gente vai receber esses precatórios lá no Nordeste. Para um monte de gente é uma maravilha receber esse troço. Então, acabam votando contra isso daqui, mesmo pessoas da base do governo, tá? Mas a grande vantagem, se é que você pode dizer assim, né, a única vantagem que tem essa PEC é justamente de normalizar essa questão dos precatórios com o governo. Porque, como eu falei, do jeito que está hoje, você ter o teto de gastos e o precatório corrigidos por índices diferentes, por formas diferentes, não tem jeito. Uma hora vai dar merda isso, né? Enfim, é realmente... é isso daí. Não há nada diferente nisso, não. É bom para o governo, ruim para a população. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.